Foi confirmada a terceira morte provocada pela varíola dos macacos aqui no Brasil. A vítima era um homem de 31 anos, ele morreu no Rio de Janeiro, uma pessoa com comorbidades e baixa imunidade. Essa foi a segunda morte pela doença no estado do Rio. A outra morte brasileira foi em Minas Gerais. O Brasil tem mais de 7.800 casos confirmados e tem também mais 4.095 outros casos em análise. Em todo o mundo já foram identificados mais de 61 mil casos da varíola do macaco com 23 mortes.